Pois é pessoal, mais uma vez o jubilão aqui na beira da represa, eu estou por aqui. Semana passada essa represa estava bem mais vazia, tinha uma faixa de areia, areia não, é um pouco de humus, também a poluição só é do rio lá, do esgoto. Tem um pouco de lixo e tal, mas até é passível, não fica melhor, acho que nem fica. Vamos ver aqui conferir, vamos ver como é que está a nossa represa. Então dá uma olhadinha, não custa nada, a represa aqui do Guarapiranga. Tá bom? Jubilão com vocês. Tchau. 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 Bom, agora o Cacará foi embora e encerrou. Igreja Messiânica. É um jardim isso aí, é um jardim isso aí da frente. É um jardim isso aí.